Boa tarde, queridos! Tudo bem com vocês? Como vão? Meus amados irmãos, na tarde de hoje nós iremos fazer um react sobre um ex-ator da Rede Globo de televisão que criticou duramente a pastora Fernanda Brum. Veja a matéria. Essa é a capa, meus amados, a qual você acabou de ver em relação que o ex-ator da Rede Globo de televisão zumbou da fé da pastora Fernanda Brum. Queridos, aí você deve estar aí se questionando, né, com seus botões. O que será que a pastora Fernanda Brum falou, declarou, para que esse ex-ator zombasse da fé dela? Será que a Fernanda Brum, ela falou algo desse ator? Vamos ver o vídeo a qual a Fernanda Brum faz aí a declaração. Preste atenção nas palavras, depois eu tenho uma mensagem poderosa para você. Veja, em uma dessas viagens meu pai caiu morto. Ele tomou um café, teve uma síncope, caiu morto e não voltava. Eu lembro que a gente estava numa sala com os pastores do seminário, que eu já estava fazendo, e todos os pastores vieram e começaram a orar sobre ele, orar sobre ele, orar, orar, orar. E ele não voltava de jeito nenhum. E eu tinha feito um curso da Valrícia Milhomes, como ressuscitar mortos. Ela tinha vindo da África e ela fez uma pochila como ressuscitar mortos. E eu, com 17 anos, doida, querendo saber tudo, ao mesmo tempo, e agora, avivamento do primeiro amor, aquela coisa linda, eu fiz o curso. Então, eu esperei os pastores orarem pelo meu pai. Quando eles não traziam meu pai de volta, eu entrei, coloquei a mão no peito dele. Falei, bom, eu aprendi que primeiro a gente expulsa o espírito de morte. Então, vamos lá. Espírito de morte, sai dele em nome de Jesus. E eu aprendi que a gente chama o nome da pessoa, como Jesus fez com Lázaro. Nélio, vem pra fora, em nome de Jesus. Meu pai bateu sentado. Aí eu falei, Deus do céu. Porque eu já tava assim, como é que eu vou ficar sem pai com 17 anos, em Curitiba? Como é que volta com o corpo? Eu já tava pensando como é que eu ia fazer pra voltar com o corpo do meu pai pro Rio de Janeiro. Aí ele voltou e eu não realizei que era uma ressurreição. Eu falei, ele passou mal e ele voltou. E Jesus curou. Mas eu fiz a oração da ressurreição dos mortos. Ok. Quando eu cheguei em casa, minha avó perguntou. Tá, o que aconteceu com vocês lá em Curitiba? Falei, por que, avó? Não, porque eu almocei e fui tirar um soninho da tarde. E durante o meu sonho, sono, eu tive um sonho. Eu vi seu pai entre covas e um espírito maligno empurrando ele dentro de uma cova. E ele caía nessa cova, morto. E, de repente, ele saiu da cova e caiu numa sala. E ela descreveu a sala pra mim. O sofá da Cortal, num tapete, assim, tinha homens em volta, pastores em volta de vocês. E o Nélio tava no chão e você orou. Ela viu toda a cena durante o sonho. O que aconteceu lá? Eu falei, tudo o que você viu aconteceu lá. Ela falou, pois é, o seu pai voltou da morte nessa hora. Porque eu vi o espírito de morte. Eu vi os anjos. Eu vi os demônios. E eu vi ele caindo numa cova. E foi isso que aconteceu. E eu fiquei paralisada. Foi minha primeira experiência de ressurreição de mortos. É esse o trecho, meus amados irmãos. A qual você acabou de acompanhar. A qual a pastora Fernanda Brum, ela participou de um podcast do Jesus Cop de Douglas Gonçalves. Queridos, que tremendo. A qual você viu aí o testemunho. A experiência que a pastora Fernanda Brum teve quando era mais nova. Glória a Deus. Uma experiência que marcou a vida dela. Que marcou o seu ministério. Glória a Deus. E por isso, meus amados, quando o ex-ator da Rede Globo de televisão, ele viu esse testemunho, ele zombou da pastora Fernanda Brum. Porque esse ex-ator, ele é ateu. Aí tirou sarro. Falou que a pastora tinha que ser presa. Falou outras palavras lá que eu não vou falar aqui, que não me convém. Queridos, uma baixaria, né? O que a gente já pode esperar aí, né? De um ex-ator da Rede Globo, a qual essa emissora é viés esquerdista, comunista. Ela manipula as notícias aqui no Brasil. A gente não podia esperar outra coisa de um ex-ator da Rede Globo de televisão, né, meus amados? E ainda tem muitos, mas muitos cristãos que ainda, infelizmente, assistem essa emissora que é um zero à esquerda aqui no Brasil, né? Que presta serviços não necessários para a nossa população. Queridos, vamos lá. Esse ator, ele poderia ter visto o testemunho da pastora Fernanda Brum e ficado na dele, quieto. Mas não, ele foi lá e criticou, zombou da fé da pastora. Meus amados, eu não estou aqui defendendo a pastora Fernanda Brum, mas essa atitude desse ex-ator, isso se chama cristofobia. Por que que ele não tira sarro, não fica zombando, então, das regiões, das regiões, não, das religiões afrodescendentes? Vai lá tirar sarro do macumbeiro. Vai lá tirar sarro nos países árabes, né? De Alá, Maomé. Vai lá tirar sarro, eu quero ver. Vai lá zombar da fé dessas pessoas. Porque ele sabe, se ele for lá zombar da fé dessas pessoas, ele vai ser processado, criticado, enfim. Mas nós cristãos, não. Ele fica tirando sarro porque sabe que a gente não vai fazer nada. Queridos, infelizmente, como muitos desse ator vivem, tem essa vida de ateísmo, não acreditam na palavra de Deus. E por isso vive a vida que vive, porque anda colhendo aquilo que anda semeando. Meus amados, isso que ele fez se chama cristofobia, perseguição contra os cristãos. Mas ele nunca vai viver a bênção de Deus na vida dele, porque ele não acredita na palavra, ele não acredita em Deus, não acredita nos sinais. Queridos, e isso é muito sério. Deus me fez refletir que hoje muitos de nós cristãos estamos muitas vezes na mesma condição desse ateu. Como assim, malaguez? Ficou louco da cabeça? Eu não sou ateu, eu creio em Deus. Queridos, mas muitas vezes nós deixamos que a incredulidade, ela entra no nosso coração e roube as promessas de Deus, a qual ele tem reservado para as nossas vidas. A pastora Fernanda Brum, ela viveu e vive os sinais, porque ela creu, teve fé na palavra de Deus. E por isso que você viu esse relato maravilhoso a qual ela viveu. E olha o que está escrito, meus amados. Essa palavra é para nós. Olha o que está escrito no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 18, diz assim. Pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beber, não lhes fará mal. E se impuser as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Versículo 17, a qual eu pulei, fala assim. E estes sinais, onde acompanhar aqueles que creem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. E se alguma coisa mortífera beber, não lhe farás maus. E se impor as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. É apenas você crer, meu amado. Então, a gente tem que crer para viver. E esses sinais da palavra de Deus, antes de nos seguir, aonde quer que a gente vá. Então, apenas creia, faça a sua parte. Ah, mas eu não consigo ver, Malaguez. Eu não consigo enxergar. Eu não consigo sentir. Queridos, não é para você sentir, não é para você ver. É para você crer. E tem muitas pessoas que pensam que tudo é instantâneo, mas tem que entender o processo que Deus tem para a sua vida. Então, meus amados, não faça igual esse ator, apenas duvidando de Deus. E, aliás, de Deus ninguém se zomba. Lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 7, fala que ninguém vos engane e de Deus ninguém se zomba. Tudo que o homem semear nessa terra, ele vai colher nessa terra. Essa é uma lei espiritual. Então, queridos, independente do que você esteja vivendo, ainda que seus olhos estejam vendo coisas ao contrário, a qual isso quer fazer que você desista dessa vida, desista de Deus. Creia. Vá na contramão desse mundo e creia, porque os sinais vão te acompanhar. Os sinais vão te seguir. Não é nós que temos que ir até os sinais, mas é os sinais que vão vir até nós pela nossa atitude de crer na palavra de Deus. É essa a mensagem que eu tenho pra você hoje. Que Deus te abençoe a ti e a tua família. Deixe aqui nos comentários a sua opinião em relação a esse assunto. Só de ver esse testemunho, meus amados, da pastora Fernanda Brum, já edificou a minha fé, já fortaleceu o meu espírito. Eu espero te fortalecer a tua fé, a tua caminhada com Deus, através desse testemunho poderoso da pastora Fernanda Brum. Que Deus te abençoe a ti e a tua família. Não esquece de deixar aí um like no canal. Que Deus te abençoe a ti e a tua família. E até o próximo vídeo. Fui!